E aí, Alisson, beleza, mano? O que você tá aprontando aí, velho? O que você tá aprontando aí? Só de olho aqui, ó, na máquina zona aqui, ó. É, né, essa máquina aqui nunca será de vocês, hein? Pode ter certeza que nunca, nunca, nunca. Vocês ficam de zoião aí, né, querendo a brabona aí, mas deixa eu falar com você aí, mano. O que você tava querendo que te elevasse lá no centro, alguma coisa assim? Que história é essa daí, mano? O que você tá precisando aí? Ah, mano, eu queria passar lá na loja do mano Brax, velho. Eu queria dar uma olhadinha lá, eu queria pegar o meu carro, que eu acho que já tá pronto, velho. Tá pronto já, mas, oxi. Bom, se você quiser, a gente vai lá. Mas deixa eu te perguntar, mano, como é que tá as coisas aí? Cadê o TJ? Cadê o RD, mano? Ih, rapaz, esses dois aí tão só na corrida aí pra cima e pra baixo. Depois daquele negócio da casa nova lá, não tem? A RJ tá, a RJ tá um dia todo resolvendo pipina aí, negócio de construtor lá pra agilizar aquelas coisas. Ih, velho, como sempre, como sempre. E você ficou sabendo da corrida do deserto que vai rolar aí, mano, logo, logo? Então, mano, eu fiquei sabendo dessa corrida, só que é a maior frescura pra entrar pra essa corrida, né? É, só entra, só entra quem é convidado, mano, quem recebe mensagem, tá ligado? Mas, peraí, como é que o cara vai receber mensagem? Pelo celular? Oxi. Não, eu sei, mas quem é que manda? Porque o negócio parece que é muito sigiloso, né? Não sei, mano, eu só sei que os caras mandam o nome, né, da pessoa, o endereço e o local, entendeu isso? Isso eu sei que os caras mandam, tá ligado? Agora, o restante, o restante, eu não sei como é que funciona essa parada, não, velho. Não sei. Eita, cara, tem que ver isso aí, mano, qual vai ser dessa parada aí, né? Não, a gente tem que ver, a gente tem que ver. Agora, deixa eu te falar, o TJ lá com aquele carro novo dele, mano, ele tá metido, não, velho. Nem vem aqui na garagem direito, na oficina, doido. Rapaz, é porque o horário de vocês não tá se encaixando. Quando ele passa por aqui, tu não tá, entendeu? Ele só fica metido com a Duda lá, velho. Agora, ele fica socado. Falar em Duda, né, falar em mulher, velho, precisava ver uns negócios com a Júlia. Ela tava meio estranha, velho, esse tempo pra cá, entendeu? Eu não sei, mano. É, mano, isso aí é contigo aí, com esse negócio da Júlia aí. É por causa do irmão dela, né? Por causa do irmão dela, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Não sei. Rapaz, isso aí, eu tô pensando que esse cara ia meter o pé há muito tempo já, esse tal desse Rick aí, cara, sabe? Eu também, velho, eu também. Porque ele fica folgando muito, ele fica folgando muito pra cima da... Como é que fala? Pra cima da Duda, entendeu? E uma hora o TJ vai enfesar, vai catar ele de soco, ele vai ver o dele, mano. Aí ele vai ver o dele. Que na hora que... Ô, Azul, será que ele tá por trás dessas corridas do deserto aí, esse Rick aí, mano? Ah, ele tem dinheiro, velho. Agora, se ele tá por trás, eu não sei, mano. Se ele tá por trás aí, eu já não... Entendeu? Eu já não sei não, tá ligado? Porque é foda, mano, esses negócios aí, né? Aquela... Você lembra no dia lá que o TJ correu e ganhou aquele outro carro lá? Só que ele perdeu o Mustang? Deu prejuízo, né? Perdeu o Mustang, Deus, né? Deu prejuízo. Agora, deixa eu te falar. Cadê o Batata? Cadê o pessoal dessa... Cadê o pessoal, velho? Cadê o grupo? Os caras tão tudo sumidos, mano. Os caras tão tudo sumidos. Tá todo mundo se preparando pra essas corridas aí. Os caras tão pra cima e pra baixo, vendo o carro aí, mudando o motor e correndo pra cima e pra baixo. Porque todo mundo quer se chamar pra essa corrida aí. Aí, lógico, mano, é visibilidade, né? Todo mundo quer que tá visível aí, quer saber o que que tá acontecendo e tal, né, velho? Todo mundo, né? Isso daí é lógico, né? Mas, mano, o negócio é o seguinte. O negócio é a gente começar também, né? Procurar uns negocinhos pro carro aqui e tal, sabe? Umas paradas aí pro meu carro, pro seu carro também. A gente tem que olhar as peças ali atrás do fundo. Tem peça lá? Vamos ver, vamos dar uma olhada ali. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu nunca... Eu já vim aqui só aquele dia, tá ligado? As peças daqui eu não... Não frago, não coloquei essas daqui, velho. Ih, tem negócio de caminhonete, hein? Tem caminhonete aqui, ó. Tem uns negocinhos doidos aí. Tem bastante, hein? Ô, 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 Morec, sabe o que eu tava pensando, velho? A gente podia comprar um carro, velho, só pra transportar as mercadorias, né, velho? E transportar, tipo, uma caminhonete, alguma coisa, tá ligado? Então, então, eu ia comentar isso contigo outro dia, que a gente tá só com carro esportivo, essas coisas assim. Olha esses coisinhos aí, ó. Dá uma te liga aí, ó. Olha aqui. Esse escapamento eu lembro no dia que eu vim aqui. Eu tô lembrando aqui no dia que eu vim aqui. Eu tinha um escapamento. Eu até falei que talvez cabia na minha moto, entendeu? Eu achava, né? Tem uns povos... Ih, olha lá, olha lá, olha ali. Vem aqui, vem aqui, Moreco, vem aqui. Olha lá na casa da Júlia lá. Tem dois carros lá, mano. Se liga, se liga lá na porta da casa dela, ó. Ih, rapaz, é mesmo? Tem dois carros lá, ó. Agora eu não sei se aquela lá é a tia dela, que tá lá na porta, entendeu? Nem, nem, nem sei. Não faço nem ideia de quem que é, tá ligado, mano? Não faço nem ideia, mano. Ô, a gente liga, mano. Eu queria ver esse negócio aí desse carro aí, entendeu? Tipo uma caminhonetezinha pra gente ficar transportando as coisas. Porque, às vezes, a gente tá andando de carro esportivo, não tem coisa pra colocar coisa atrás. É, e também estraga o carro, mano. A gente precisa comprar... A gente pesquisa depois, mano. Depois a gente dá uma pesquisada aí pra ver se a gente acha. Porque se a gente não achar também, né? Aí é foda ficar carregando... Não, imagina. Imagina, tu vai, compra um carro e... compra umas peças e carrega na Lamborghini. Aí, né? Não tem como não. Aí não tem como não. Lamborghini só tem espaço pra duas pessoas, imagina. Mas onde é que a gente vê esses carros assim esportivos? Como é que a gente faz pra dar uma olhada nisso aí, mano? Ué, a gente procura na internet. O LX lá, o LX lá, não sei. Vem aqui, vão ver no computador aqui, ó. Chega aí. Computador? Oxe, eu nem sabia que tinha computador aqui, doido. Não tava nem sabendo que tinha computador aqui, não. Oxe. Cadê? O Cleiton já tá aqui de novo, Cleiton. Ô, de novo. Ô, esse... Ô, mas esse cara gosta de ficar fazendo ginástica aqui, velho. Deixa eu te falar, Cleiton. Tem esse PIS aqui, mano. Esse PIS aqui não é conselhar pra tu ficar coisa, não, cara. A gente já te avisou isso aí. Toma cuidado com isso aí, ó. Ah, mas é que eu gosto. Ô, e essa voz estranha desse cara aí, velho? Oxe. Você ouviu, né? Mano, deixa o pessoal de lado aí. Esse pessoal é tudo estranho. Ó, pera aí. Vamos acessar aqui, ó. E dar uma olhadinha no que que tem aqui no LX sentindo contra alguma coisa. Nossa, é essa aí, velho. Vê, vê. Tá, deixa eu ver aqui. Tem que ser caminhonete, tá ligado? Tem que ser... Pode ser até de duas portas, velho. Pode ser até de duas portas, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Qual é o bairro que a gente tá? Qual é o nome desse bairro aqui? Nova adequada. Nova adequada. É, nova adequada. Nova adequada. Ó, tem um aqui que fica próximo ali do Ipiranga. Ipiranga, né, vacilão? Aham. Sei onde que... Minha não? Ah, é, né? É. É, vamos lá então depois pesquisar. É o posto, é o posto. É o posto Ipiranga. Ah, posto Ipiranga. Ah, tá. Então, vamos dar uma pesquisada aí e ver se a gente acha. Só que antes, eu vou te fazer o seguinte. Eu vou te deixar lá na oficina. Você não quer ir lá buscar as peças lá? Rapaz, pode ser, pode ser. Vamos lá então. Então, eu vou te deixar lá primeiro, que depois eu vou pra casa da Júlia. Pode ser, mano? Tá, mas peraí, deixa eu só anotar esse número aqui, ó. Desse cara aqui. Anota aí, anota aí. Pronto, anota aqui. Anotou? Anotou aí? Então, então vamos, velho. Vamos que eu vou te deixar lá, porque eu tô cheio de coisas pra fazer, meu. Vamos de carro, beleza? Deixa a moto aí. Peraí, como é que tu fica sem esse abraço? Meu Deus do céu. O Cleito tá tudo da base ali, olha. Deixa o Cleito aí, ô Moreca. Deixa o coitado do rapaz aí, mano. Coitado dele, velho. Não, deixa, deixa ele ali, mano. Deixa ele ali, tá ligado? É exercício, né? Os povos gostam de fazer exercício e tudo mais, tá ligado? Ó, ó, ó. Eu queria saber quem que é que tá ali na porta da casa dela ali, hein? Quem que é que tá ali? Tu gosta de fuxicar, hein? Tu gosta de fuxicar, hein, ô? Que fuxicar, more? Que fuxicar, doido? Eu só quero saber... Vai, mete logo o pé. Não corre, não. Mete logo o pé. Tu não tem nada a ver com isso aí. Não, velho, mas eu queria saber quem que é que tá na porta lá, né? Quem que tá... Deixa o pessoal lá, pô. Pelo amor de Deus, cara. Que deixa o pessoal aqui, ó. Que deixa o pessoal aqui. Ó, carrão aquele ali, hein? Você viu? Nossa, mano. Cara, esse é... Pô, isso aí, será que não saiu da casa do Rick lá, não, velho? Ah, não, não brinca não, pô. Eu nem vi aquele carro saindo dali. Será que saiu dali? Será? Ah, velho. Pode ter saído, mano. Se saiu, eu não sei, velho. Será que ele tá com carro novo, mano? Será que ele tá com carro novo aí, velho? Tem que tá. Ih, velho, agora você tá com carro novo, eu não vou saber, não, velho. Vou ter que dar uma pesquisada aí, né? Começar a ficar de olho aí, saber quem que tá entrando e saindo de lá da casa deles ali, mano. Ficar de olho, né? Porque os caras, eles podem estar acabando recrutando mais gente, né, mano? Sim, sim, sim. E se eles estiverem recrutando mais gente, a gente também tem que recrutar, né? Porque, ô, ainda vai ficar mongando aí. Só nós, só assim. Tem que encontrar, mas tem que encontrar gente que tem carro bom. Porque a gente tem amigo pra caraca. O problema é que nesses nossos amigos, os caras não tem carro bom. A maioria tem... Os caras não ficam andando de... Ih, 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 ih. Olha aqui na frente. Baú. Aí, o cara apareceu aqui, ó. Aí, aí. Isso aí. Aí. Aqui, ó. Apareceu aí. Do nada, você viu ali? Ó. É. Gostou, jogou ali, ó. Gostou, do nada, eu vou... Vai, 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 segue ele aí, segue ele, viu? Não, vou seguir não, filho. Vou seguir esse cara aqui não, doido. Tá maluco esse cara aí. Eu vou pro outro lado aqui, ó. Deixa eu acelerar aqui. Eita, bateram ali, ó. Você viu ali? Eu já cortei por aqui, mano. Já logo cortei por aqui, ó. Porque senão ia dar ruim ali, ó. Vou pra lá, ó. Vou pra lá que eu ganho mais, mano. Eu, hein. Loucura, hein. Não, loucura. Bota loucura nisso daí, mano. Deixa eu encostar aqui, ó. Ih, fechou. Nossa, velho. Quase que foi no vermelho. Tu vai nessa tua graça aí. Ih, olha o carro aí. Ih, ih, ih. O que ele tá arrumando aí? Tá com... Ih, olha lá quem que é lá, moreca. Olha lá, ó. É laranjinha, ó. Ih, é laranjinha. Aí, ô bunda mole. Ô bunda mole. Seu bunda mole. Então demorou. Demorou. Demorou, seu cuzão. Espera abrir aqui. Vem na reta aqui. Espera abrir aqui, ó. Abriu, abriu, abriu. Vai, 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 vai. Vacilou, mano. Oi, oi, caramba. Tentando fechar nós aqui, ó. Vai, 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 vai. É, ele tentou fechar nós aqui, ó. Passei aqui. Já passamos aqui, ó. Deixa vir, mano. Aí, caramba. Deixa vir, deixa vir. Não dá nada não. O negócio é aqui, ó. Calma, calma, calma. Ai, caramba, velho. Vai, 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 vai. Ele tá vindo, ó. Ele tá vindo, ó. Ele tá vindo, mano. Não, deixa vir, deixa vir. Fica esperto aí, ó. Fica esperto. Se ele estiver na nossa cola, você avisa, mano. Mas pena que não tá valendo nada, ó. Em frente à faculdade, beleza. Ó, 240. Caraca, mano. Ô, mano, tem muito carro aqui, moleque. Tem muito carro aqui, mano. Aqui é um lugar que tem muito carro. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Não, deixa vir, deixa vir. Dá nada. Aí, aí. Eita. Você viu ali, você viu ali, mano? Não, não. Polícia, você não viu ali? Era polícia, mano. Era polícia, mano. Você não viu? Mano, era polícia, velho. Era polícia, mano. Tá vindo atrás, tá vindo atrás aí, mano. Tá vindo atrás. Caramba, mano. Vai, vai. Acelera, 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 pô. Acelera, pô. Tá que barilho, velho. Ô, ô, Alisson, quebra aí pra algum canto aí, mano. Não, eu tô tentando. Tô tentando ver se eu acho algum lugar aqui, ó, pra gente poder se esconder aqui, mano. Ó, tá foda aqui, ó. Agora eu não... Mareca, mareca. Calma aí, que eu tô vindo aqui. Olha pra trás aí, mano. Eu acho que é polícia, velho. Eu acho que é polícia, mano. Ô, Alisson, eles ligaram a serene, mano. É polícia, é polícia, mareca. Ah, velho, é polícia, mano. Eu não acredito nisso, mano. Puta que pariu. Ai! Caramba, mano. Ô, Alisson, que é doido. Ferrou, mano, ferrou. O carro morreu, mano, o carro não vai, velho. Ah, não, velho, meu Deus do céu, não. O carro não vai, mano. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, mano. Desce do carro, desce do carro, desce do carro. Calma, 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 calma. Mão na cabeça, mão na cabeça. Calmou, calma, calma. Mão na cabeça os dois, os dois. Calmou, calma, calma. Encosta os dois ali na pilota, pra ele ir embora. Encosta os dois ali no acostamento. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, mareca, vem cá. Tá que pariu, velho. Levanta aí, mano. Levanta a mão aí, mano. Mano, que merda, cara. Fala comigo, não, velho. Não, velho, calma, mano, calma, mano, calma aí. Qual que é esses palhaços? Estão fugindo de polícia, hein? Não, não, não. Estão com medo? Não, não, não. Qual que é o esquema aí, passando ali a 400 km por hora ali? Não, não, a gente não, a gente só tava, tinha gente querendo roubar nós. A gente não tava correndo não, seu polícia. A gente não tava querendo correr não. Cadê? A gente se assustou, seu guarda. Manda carteira de identidade aí, seu guarda. Aqui, ó, tá lá dentro do carro ali, ó. Pode pegar, tá dentro do carro ali, ó, seu guarda. A gente não... Tá lá dentro do carro? Então você vai lá pegar, vai. Oh, meu Deus do céu. E você fica paradinho aí. Calma, calma. Não, eu tô quieto, eu tô quieto. Que pariu, velho, deu merda, mano. Deu merda, mano. Deixa eu ver que merda. Aqui, ó, pegar aqui embaixo, aqui, ó. Aí, ó, pode ver aí, ó. Pode, pode averiguar isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Pode ver aí, ó. Vou levantar a mão aqui. Eu conferi ali. Não, não, tá bom. Uma ureca, uma ureca, mano. Será que ele vai enchar meu carro, mano? Não, não. Ô, Copom, você poderia ficar aqui pra mim esse RG, que é sério, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. Não sei, mano, eu não sei. São dois policiais. Chegou o reforço, chegou o outro, você viu ali, ó. Chegou o outro, mano. O duro que eles estão empacando o trânsito, né? Que é sério, Copom, TKS. É o seguinte, cidadão. Olha a mancada que a gente deu, velho. Olha a mancada. Sim, sim, sim. Seu veículo aí tá irregular, beleza? Não, não. Como assim irregular, seu policial? Não, como assim? E você ainda vai levar uma multa por excesso de velocidade. Tá maluco? E apreender fuga aí com a polícia aí. A gente vai tá guinchando. Não, mas eu não tava... Não, que guinchando o meu carro? Você tá louco, seu policial? Tá louco? Steve, pode chamar o guincho lá no Copom? Fica bem, por favor. Não, sem necessidade, seu policial. Não, sem necessidade isso daí, ó. Não precisa guinchando. O cara vai ser guinchado. Não, não precisa disso, não. Precisa sim. A sua carteira vai tá sendo retirada. É que o senhor busca assim que o senhor pagar. Meu Deus do céu, velho. Por favor, seu policial. Libera aí, libera aí. Pra você poder retirar o veículo, o senhor vai ter que comparecer lá no departamento de polícia. Domingo às 22 horas, ok? Não, seu polícia. Domingo às 22 horas? Vamos, vamos, ó. No plantão. Tem um dinheiro aqui, seu policial. Vamos conversar aí. Vamos, vamos... Eu te dou uma opção, cara. Ou tu vaza daqui, ou tu para de me subornar, entendeu? Porque se tu me subornar, eu vou ter que te levar preso. Não, 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 não. Nada de prisão, não. Desculpa, eu só... Então você para de palhaçada aí, que você já quis fugir de mim ali. Não, eu não tentei fugir, eu não tentei aqui. O carro quase causou um acidente, porque olha o que você fez. Acidente, olha o que o senhor está fazendo aqui, ó. Meu carro só ralou aí, olha o trânsito que o senhor está fazendo aí atrás. Mas eu sou autoridade, eu sou autoridade. Você não, você quase causou um acidente aqui. Então o senhor pode retirar seu veículo lá no departamento de polícia, ok? Não, tá bom, tá bom. Obrigado, obrigado aí. Eu só quero... A gente já pode... Já está liberado? Pode, pode abaixar a mão aí. Nossa, meu braço está até doendo aqui. A multa o senhor também vai ter que pagar o total de R$233,00, está ok? Não, está ok, está ok. O meu carro eu posso recolher ele daqui quantos dias, você falou aí? Daqui a domingo. Domingo às 22 horas o senhor pode estar indo lá pegar. Tá bom então, obrigado aí. Vai demorar um pouco aí, ó. Vai demorar, hein, você viu? Quatro dias aí, vai ficar preso aí o negócio aí, ó. Quatro dias. Sacanagem. Não, mas beleza, muito obrigado aí, hein. Não, é isso aí, viu? Da próxima vez você aprende. Palhaçada, ó. Palhaçada. Você viu aí, moleque? Vamos descendo aqui, velho. Pô, vai descer essa... Não, desce aqui, ó. Vamos ter que pedir um Uber aqui, mano. Alguma coisa aí, ó. Vamos ter que pedir um... Olha, se eu estou sem dinheiro, mano. A gente vai ter que pedir carona aqui na rua, mano. Não, então mostra a perninha aí, ó. Para aí, ó. Calma aí, calma aí. Vê aí, vê se alguém dá carona aí, mano. Porque eu não tenho dinheiro, mano. Vamos ver aqui onde a gente está. Aí, ó. Eles vão passar aí, ó. Ó, a viatura vai passar aí, ó. Vai, Newt. Aí, ó. Só que o Newt está aqui, ó. Olha, lá vai. Ó, foi com o meu carro, ó. Foi com o meu carro. A gente foi com a viatura e o meu carro foi. Aonde quer dizer que vai Newt? Que cidade é essa, mano? Que cidade você tem aí? Não sei, pô. Não sei. Esse aqui a gente está perdido. Vou evitar de correr com o cara aqui, ó. Só você, ó. Deixa eu chamar aqui, ó. Deixa eu chamar aqui, ó. E o cara ainda fugiu. Ô, carona aí. E o cara ainda fugiu, mano. O cara fugiu. Você percebeu que ele fugiu ainda, moleque? Só eu me lasquei, mano. Ô, Alisson, vem pra cá. Tu está do lado errado da pista, pô. Vem pra isso. Não, não. Tipo, ó. Seguinte. Bota o dedo pra fora aí, pô. Vê se viu esse cara. Vou pôr o dedo no teu nariz, ó. Então demorou. Vamos esperar alguém dar carona aqui, moleque. Que vai ser o jeito, demorou, velho? Vai ser o jeito. Ah lá, o cara lá. Olha ele ali, ó. O que correu lá? Ô, vacilou. Volta aqui, ó, bunda mole. Volta aqui. Volta aqui, ó, bunda mole. Olha lá. Você viu lá? Você não viu, mano? É o cara que estava correndo ali, ó. Passou fazendo graça ali. Não, velho. O cara passou fazendo... Opa. Não, velho. O negócio é o seguinte, ó. Eu não vou pegar carona com esse povo, não. Deixa esse povo aí, moreca. Eu vou esperar, velho. Falou aí, mano. Foi embora? Foi embora. Não, deixa. Deixa, deixa ir embora, deixa ir embora. O Alisson, nossa cara não foi embora, velho. Deixa ir embora. Só tinha... Tá, você ia sentar no meu colo? Não tinha mais espaço pra ninguém ali, doido. Ah, meu Deus. Ah, de sacanagem. Ó, vamos esperar aí, esperar alguém buscar. Liga pro TJ aí. Liga pro Batata, mano. Batata amo você. Liga pra ele vir buscar nós aí. Beleza, eu vou tentar ligar pra ele aqui, velho. Então, beleza.